Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui temos uma xícara de queijo, dois ovos, 50 ml de óleo, 70 ml de leite, uma xícara de polvilho doce ou azedo ou goma de tapioca, sal a gosto, três colheres de sopa de queijo parmesão ralado. É isso mesmo gente, vamos fazer um pãozinho de queijo na frigideira bem rápido. Mas antes de começar a receita, por favor, se inscreva no nosso canal caso você ainda não seja inscrito. Ative o sininho para receber as notificações e deixe um like nesse vídeo. E vamos dar continuidade à nossa receita. E agora é só misturar todos os ingredientes. Vamos colocar o óleo, o leite, uma pitada de sal, o polvilho, o queijo e o queijo parmesão ralado. E é só misturar tudo. Tocamos de vasilha, porque essa vasilha ficou pequena e estava ruim aí para mexer. E olha quem está me ajudando, bom dia! Bom dia Ken! Bom dia Ken! Tudo bem? Tudo bem! Acordou agora, vamos pegar aqui uma porção da massa. Numa frigideira aquecida vamos colocar a massa. Gente, eu coloquei um pouco de azeite na frigideira, tá? Vamos virar aqui o lado. E é bem rapidinho. Mas é gostoso, hein? O cheiro, gente, é maravilhoso. Quanto mais queijo você colocar, mais gostoso fica. Olha gente, que delícia! É muito gostosinho esse pãozinho, né Ken? Gostoso! Eu vou aproveitar e vou fazer também nessa frigideira aqui para terminar mais rápido. E olha que delícia, gente! É bom demais da conta. Realmente é muito gostoso, né Ken? Receitinha simples, saborosa, rende bastante. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir o nosso vídeo. E fiquem com Deus! E fiquem com Deus!